Música Nosso papel no Estado é criar todas as condições para que o Estado do Urano Sul continue sendo o foco de investimentos da General Motors. Ela já teve outros momentos de ampliação, então por isso que todas as reformas que nós estamos empreendendo no Estado são para a GM e para outras tantas empresas voltarem a olhar para o Estado do Urano Sul como um Estado acolhedor aos seus investimentos. Com redução de burocracia, com a logística melhorando, a gente aposta nessa ampliação de investimentos. Não tem nenhum investimento diretamente mais imediato, afinal acabaram de concluir uma etapa, mas eu tenho convicção de que o setor vai demandar novos investimentos muito em breve e nós queremos dar todas as condições para que a GM possa fazê-lo aqui no Estado. Música